Olá, eu sou Márcio Salen, do Cinema com Crítica, para dar minhas considerações sobre A Filha Perdida, filme que estreou hoje, dia 31 de dezembro, na Netflix, e que é uma adaptação do livro escrito por Helena Ferrante, um pseudônimo de uma autora barra autor desconhecido. O roteiro foi adaptado por Meg Gyllenhaal, que, por sua adaptação, recebeu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza e que está entre as favoritas para também ser premiada com o Oscar de melhor roteiro adaptado, concorrendo muito proximamente com Jane Campion de Ataque dos Cães. A Meg Gyllenhaal também dirige o filme, em sua estreia na direção, e conta com um elenco composto por Olivia Colman, Jesse Buckley, Dakota Johnson e Ed Harris. A história, basicamente, acompanha uma temporada de férias de Leda, quando ela se atiça uma curiosidade com a família encabeçada por Nina, a personagem da Dakota Johnson, ajudando-a a encontrar sua filha que havia desaparecido nas proximidades. A partir daí, Leda começa, portanto, a viajar em seu fluxo de consciência, retornando ao passado, resgatando alguns instantes de sua vida e sua relação com suas filhas. Nesse momento, ela é interpretada pela Jesse Buckley, uma atriz que tem me agradado bastante desde que despontou em As Loucuras de Rose, e estou pensando em acabar com tudo. No presente, Leda, além dessa sua relação com Nina, que é uma relação movida por alguma mórbida curiosidade, muito mais do que um afeto genuíno, também se envolve romanticamente, mas de uma forma bastante distanciada com o personagem do Ed Harris, e contempla seus dias na praia, enquanto reavalia suas próprias escolhas de vida. O filme dirigido pela Meg Gyllenhaal, além de contar com três atrizes que estão muito bem, em particular da Cota Johnson, merece uma ênfase agora, já que a atriz, depois de ter iniciado sua carreira na trilogia 50 Tons de Cinza, parece incapaz de errar nas escolhas de papéis. Ela tem uma capacidade muito forte de passar para nós emoção, mas ela sabe guardar essa emoção para o momento certo. Ela não torna suas emoções gratuitas, mas ao reservá-las num momento apropriado, ela vem como uma torrente, como uma cachoeira represada, que nos abarrota, que nos toma. Acho que ela está muito bem no papel, possivelmente pode ser indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. E ela faz frente a Olivia Colman, que é essa atriz que eu, como crítico, me envergonho bastante por tê-la conhecido apenas em A Favorita, quando ela venceu o Oscar, que era dado como certo da Glenn Close por A Esposa. A Olivia Colman é uma dessas atrizes às quais não existem adjetivos fáceis. Suas personagens são sempre muito complexas. Elas sempre dançam por uma órbita que vai da tristeza à alegria, do sentimento de pena à repulsa, como é o caso da Renha Anne, de A Favorita. E é muito difícil julgar Leda dentro da narrativa, porque a direção da Magdalen Hall também não a julga, já que chama muita atenção para o aspecto da maternidade. E é um tema muito caro, inclusive, para Magdalen Hall, aparentemente dentro da narrativa, ao tratar a maternidade, não como este dom divino de todas as mulheres, ou como este momento que a mulher vai se realizar por completo, ou mesmo a missão de uma mulher na Terra. Ela trata a maternidade como uma escolha, não um destino biológico, mas uma vocação espiritual de uma mulher quando encontra o momento certo para poder se doar a um outro ser, a uma criança. E esse momento certo pode até nunca acontecer. Então, ela tem uma visão bastante pragmática em direção à maternidade e ela faz isso da forma como retrata Leda, sem julgamentos. Ela resgata momentos do passado, mas nesses momentos o juízo de valor é deixado para nós espectadores, enquanto a diretora parece muito mais destinada a observar, a verificar como era a relação de Leda consigo mesma e com suas filhas e como sua vida modificou depois da chegada delas. No tempo presente, com a Olivia Colman, essa maneira de avaliar vem na forma de uma frieza, de uma espécie de cinismo que, claro, vem também acompanhado de seu momento de sensibilidade, de seu momento de reconhecimento, mas também sem julgamentos. Parece que o filme encontra nessa dinâmica entre essas três mulheres, embora uma delas esteja muito deslocada no tempo e acabe não interagindo diretamente com as outras, mas vê nessa dinâmica feminina o seu coração. Já que, ao largo de toda aquela beleza, de todo aquele verão paradisíaco, existem névoas, existem nuvens que cobrem tantos sentimentos daquelas mulheres que parecem questionarem-se a cada momento as suas escolhas, mesmo em relação aos seus relacionamentos, mas também em relação à maternância. Então, eu acho que A Filha Perdida é um desses trabalhos de estreia que nos arrebatam. Primeiro porque trata um tema dificílimo de uma forma bastante honesta e de uma forma incomum. Aqui de cabeça, eu não me recordo de tantos filmes que veem a maternidade dessa forma mais cínica. Eu me recordo do Tully, por exemplo, com a Charlize Theron. Então, ele traz esse tema, que é difícil, que é tabu, e, ao mesmo tempo, ele revela as camadas de seus personagens de uma forma bastante honesta. Então, ao mesmo tempo que trata esse tema muito sério, trata essas mulheres de uma forma também muito séria, de uma forma muito honesta, de uma forma muito fidedigna aos sentimentos que elas revelam ao longo da narrativa. A Filha Perdida foi indicada a dois Critics' Choice Awards, de melhor direção, de melhor roteiro, desculpa, e de melhor atriz para Olivia Colman. Provavelmente também será recordado no Oscar, então é bom já você ter em mente o filme. Está disponível na sua Netflix e, com esse vídeo, eu quero me despedir de todos vocês aqui no canal, deste ano de 2021, com desejos de que vocês tenham mais saúde, mais amor, mais arte e um país melhor para cada um de nós. Se você gostou desse vídeo, recomendo que vocês curtam, comentem, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos para que 2021, ou melhor, 2022, seja um ano com uma base de seguidores muito maiores para a gente continuar trocando ideias e conversando sobre os filmes. A Filha Perdida está disponível na Netflix, é uma dica e tanto.